Olá pessoas, tudo bem? E ora boas, pessoal! Porquê que estás com essa carinha de gofunhote? Care! E ora boas, pessoal! Aqui fala ultimamente e hoje trago-vos aqui um vídeo diferente. Antes de mais nada, eu quero que vocês sejam que nós estamos a falar um pouco mais baixo. Mesmo assim, estamos a falar alto. E daqui a um bocado vem alguém dar-me um tiro. Porque é tipo... Não, não é o código do iPhone, mano. É tipo... 1.11 da manhã. Não quero mostrar o nome de ninguém que me tem... Tipo, este... What the fuck? Eduardo, Eduardo. Não quero mostrar. Portanto... Pessoal, já sabem. Deixem o vosso gosto antes de mais nada. Vocês nem sabem o que nós estamos aqui a fazer. Já sabem pelo título, de certeza. Nós estamos aqui a fazer um vídeo que é tipo uma tag. Uma merda assim qualquer. Eu não sei se isto é considerado uma tag ou o caraca que foda. É uma tag. Mas é tipo... Uma cena que vocês dizem se sou eu ou se é ela. Se é ela ou se sou eu. Eu também tenho as papéis. Cada um tem um papel. Um papil. Um papel. A dizer ela ou ele. Não é? E tipo... Nós vamos fazer perguntas... Nós temos aqui apontadas 15 perguntas. E vamos fazer. E depois vamos ter de responder com sinceridade. Que é coisa que a Erika nunca é. Mas vamos ver se desta vez... Ai o quê? Vamos ver se desta vez. Fui eu que decidi fazer 15 perguntas. A Erika queria fazer 20. E eu disse... Tem calma que eles não estão aqui para ver um Disney Channel... Um Discovery Channel documentário. Não é? Nem para ver o Bear Grylls. Vamos ter calma. Fazer um vídeo pequeno. Para ver se eles nos aturam. Esta camisola. Sei que é bastante homossexual. Mas... Era a que eu vi aqui. Homossexual. Homossexual. Começa senhora. Vá lá. Aliás. Se estivesse-me a dizer aqui. Ah xeroca que é bom. É que é boa t-shirt. Quem é o mais ciumente? Esse é o mais ciumente. Esse é o mais ciumente. Pessoal. Ela é ciumente a nível 10-10. Ela é ciumente ao ponto de... Tenho orgulho em ser ciumente. Ela é ciumente ao ponto de achar que todas as raparigas no mundo deviam morrer. Tipo. Tipo esse ponto. Não me sinto. Pessoal. Quem é ciumente diga aí nos comentários. Hashtag ciumentes. Tamo junto. Porquê é que vais dizer hashtag tudo em 12? Porque o pessoal da linha B. O pessoal mete mesmo hashtag. Ela é muito exagerada. Muito exagerada. Muito exagerada. Aparece um char masculino feminino num jogo. E fala para mim. Mas não. 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 Quem come mais? Não. Desculpa. Ah. Isto és tu amor. Eu com mais. Eu com mais. Acho que dá para ver. Eu não gosto de perder nem peso. Ele tem um corpinho maior que o meu. Ou eu com mais. Eu gosto de ganhar tudo. Até em peso. Mas é verdade. Se eu com mais. Também é normal. Mesmo que eu fosse todo skinny ao gajo de ginás. Eu tinha de comer mais que ela. Porque ela tem um metro e sessenta e tal. Sessenta e que? Sete. Acho eu. Pronto. Não importa. Eu tenho um inubienta. Portanto. Um inubienta e alguma coisa. Portanto. É normal que coma mais qualquer das maneiras. Mas sou gordo também. Assumo-se. Quem é mais chato? Quem é mais chato? Não. 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 Eu sou chato. Sou chato. Admito. Pronto. Ok. Todos vocês são chatos. Mas ele é chato ao ponto de me irritar. De propósito. Obvio. Quando eu vejo que ela estava a ficar nervada. O liner era um bocadinho alto. Para ela perceber quem é que manda aqui na situação. Quem se apaixonou primeiro? Não. 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 Eu acho que foste teu. Para de ser mentiroso. Tu boteste-me couro. Não botei couro. Para de ser mentiroso. Toda a gente sabe que foste tu. Escuta está com merdas. Porquê? Quem é que me conheceu? Foste tu que me conheceste. Porque tu és youtuber. É muito mais fácil de conhecer uma pessoa. Mas ele está abaixo na primeira. E está obrigado. E... Próxima pergunta. É verdade. Tu quando viste foi logo. E andas má. Mas foi assim tipo. Não foi outra cena tipo. Como é que eu sabia sem ter falado contigo. Mas quando falei contigo. Então porquê que viste falar comigo? Bater a... Ganha. Está ganho. Continuando a outra próxima pergunta. Quem dorme mais? 10-0 mano. Como eu já vos disse. Não gosto de perder em nada. Não vale a pena. Não gosto de perder em nada. Eu irrito-me tanto. Ele dorme tanto. Vou explicar uma coisa. Estamos aqui na minha casa. Estamos a dormir. Ele levanta-se. Bem jogado. Tenho fome. Vou jogar. Fico a olhar para ele. Mas acorda. Vou jogar. As pessoas perguntam por ele. E começam a gostar. Porque ele está aprendido. Mas em casa dela. Mete-me mais raiva. Nós estamos a dormir. Eu estou a dormir. E está ela tipo. Então porque eu acordo. Eu faço para ele acordar. A dar um beijo. Apesar de ele estar... As vezes como eu estou boi chata. Boi chata. Boi farta. De dar a espera. Começo a fazer cenas para ele acordar. Tipo assim. E começo a fazer coisinhas assim. E ele faz assim. Mas pronto. Se eu não gostasse ela partir da boca. Quem é mais desarrumado? Quem é mais desarrumado? Quem é mais desarrumado? O meu papel nunca vai virar. Brincadeirinha. 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 Estava a ver. Ia-me já falar de onde estirar daqui. Não mano. Eu sou desarrumado para carralho. Membo. Membo. Se vocês conseguirem ver este quarto. Já assim um 360. A Bianca Erika não sabe arrumar nada. Desculpa. A única coisinhas que estão ali dobradas. Eu dobrei. Porque senão ninguém sabe onde está a roupa. Também ninguém usa a roupa 10 vezes como a Erika. Ele pessoal. Ele é. Usa umas calças. Lavar. Usa uma blusa. Lavar. Ele usa uma merda. Eu acho que é bem normal pessoal. Digam aí. Digam aí. Hashtag team limpos. A não ser que vais tipo para o meio do mato. Hashtag team limpos sempre. Tamo junto. Quem é mais vaidoso? Quem é mais vaidoso? Eu sou mais vaidoso. Não. Ele é bem desleixado. Não. Tu és desleixado. Tu és tipo safoda. Eu vou como for. Eu é tipo às vezes. Prático. Um gajo é prático. Um gajo pega vai com uma bola de fora. Tipo para a rua. Tranquilo. Tipo um gajo está aí. Está em guia. Não. Também não exageres. Mas tipo. Eu é tipo um bocado safoda pessoal. Não é. Não é o safoda pito com moscas à volta. Estão a ver. Acho que aí não. Mas tipo. Sei lá mesmo. Eu é tipo boa de calções. Boa assim Erika. Tipo. É pá. O mínimo. O risco. O risco. O risco. O risco. Até parece. Não. Isso até já não me importa. Tipo roupa. Depois a Erika começa a olhar ao espelho. Beste uma merda. Eu digo. Eita vai fixe. Isto é uma merda. Vou trocar tudo outra vez. Tudo outra vez. E depois quando vão rever ela meteu relógio. Meteu colar. Meteu 20 mil metros. E depois fica mal com isto. E fica mal com... 20 minutos. Pronto. Escusas. Esta aí não. Quem é mais viciado em jogos? Viciado em jogos. Tipo. Nós somos os dois. Não é? Não. Eu vou dizer que somos os dois. Amor. Tu também jogas bué. Mentira. Tu jogas bué. Mentira. Nunca me pares. Eu gosto de jogar. Vamos fazer aqui uma cena fácil. Desde que estás aqui quem é que já jogou mais? Sei lá. Foste tu. E eu acordo. Estás tu a jogar certo. Porque tu estás a dormir e não tenho nada para fazer. E quando eu me levanto para jogar certo? Não. Porque tu não tens nada para fazer. Porque tu... Finito. Acabou. Acabou. Eu vou jogar porque não tenho nada para fazer. Ele vai para o PC. Vai ao PS5. Vai aqui. Vai ali. Exatamente. E vai falar com este. E vai falar com o outro. E fica ali todo o tempo. E eu fico ali para jogar. Não tenho nada para fazer. Eres mais viciada. Pessoal. Estamos juntos. Já sabem. E se fosse viciada em Madness. O Ela tinha de ser desde aqui de cima. Assim tipo. Pronto. Cala a boa. Quem cozinha melhor. Quem cozinha melhor. Dá. O que é que tu cozinhas? Sem cozinhar as cenas básicas. O que é que tu cozinhas? Queres febras? Eu faço febras. Eu também faço febras. Mas. O que é que tu sabes? Pronto. Mas está mesmo muito bem eles armarem chef gourmet. Porque dá uma noção de fazer muita coisa. Aqui não está. Quem é chef gourmet. Aqui está quem cozinha melhor dos dois. Cozinha melhor. Mas nenhum de nós cozinha bem. Exatamente. Nenhum de nós é aquela. Nenhum de nós cozinha bem. Mas pronto. Todos. E aí eles e merda. Ela e merda. Exatamente. Nós conseguimos tipo. Desemascar. Mas ela sabe fazer umas cenas tipo mais fixe. Tipo. A única merda que eu sei que ela faz de jeito. É tipo umas massas. Massas. Que são. Que são efetivamente boas. Quem é mais despachado? Mais despachado. Não. Deixa de ser mentirosa. Não. Deixa de ser mentirosa. Despachado. Wtf. Hoje. Exemplo de hoje. Bora comer. Tenho fome. Já vou. Não tem nada a ver. Não. E eu assim. Então bora. Tipo eu estou ali. Qualquer cena eu despacho-me bem rápido. Desculpa lá. Estás a falar em termos de. Tudo. Tens de fazer um ao baral de tudo. Não é? Tipo pensares na situação 2. Não sei. Todas as cenas. Eu sei. Não estou só pensando. Pedem para fazer uma coisa. Faz o mais rápido possível. Não faz. Escusa está com medo. Desculpa. Faço sim. Aliás. Vou-vos dizer uma coisa. Uma miniatura de photoshop. Eu levo mais tempo. Mas ele é tipo a caga. A despacha. Faz mais rápido. E eles curtem. Então aquela que eu fiz agora. Ficou melhor do que qualquer outra que tu fizeste. Demorei menos tempo. Está bem. Escusa. Sou eu. Não tens de assumir não. O pessoal que é bom o papel. Está bem. Ih Luzabé. Esquece. Foi tudo o caralho. Não foi nada. Simplesmente ficámos mais de 10 minutos. Sem mexer no monitor. E isso acontece. Desliga-se o monitor. Ok. Pronto sou eu. Mostra as pessoas que sou eu. Sim. Já disse que és tu. Beva lá a taça. Obrigado César. Quem é mais estudioso. Quem é que estuda mais. Mas tipo estude. Você já não entras na escola. Quem é que tipo. Mas quem na altura ajudava mais. Certeza que é ela. Tipo. Não há. Eu não estudo muito. Estudo-me de antes do teste. Tu estudas Toto. Vai-te foder. Estudo-me de antes do teste. Vai-te foder. Estudas Toto. Deixa de ser assim. Mano. É muito simples. Ela é geija. Não sabes que todas as gejas são assim. Claro que não. Mas é bom ao caderninho dela. Não tens aí o teu caderninho. Estamos em tua casa. Eu sou organizada. Também és organizada. Direitinho. E depois quando vai estudar. Está lá tudo perfeito. Portanto. É ela. E ela depois está sempre a ver as merdas todas. Mas está bem. E depois quer tirar 20 a tudo. Estou-me a cagar mano. Se tivesse 10 estava ótimo. Então a verra. Ótimo. Perfeito. Depois fica triste porque tirou 16. Ai que merda. Estou vendo? Pronto. Não importa. É ela. Garanto que é ela. Só está sempre no papel aqui. Júdiz. Animal. Quem é que é mais preguiçoso? Isso não há dúvida. Isso não há dúvida. Nenhuma dúvida. Foda-se. Nem me dá comida. Não me dá água. Não me dá comida. Ele está se atendendo. Não pessoal. Eu sou tipo. Não há defesa possível. Mas isso eu já. Eu disse logo no princípio. Que era para ela ter ideia. Que eu era preguiçoso. É verdade. Eu disse isso. Eu disse isso. Eu sei mas não é português que eu não fico com. Não mas. Mas raias podes ficar. Mas ao menos não me iaste ao engano. Eu sou mesmo bué preguiçoso. Eu sou bué preguiçoso. Tipo eu estou ali deitado às vezes. E levanto. E sei que tenho merdas para fazer. E estou acordado. Ainda fica ali tipo mais de 20 minutos. O mesmo tipo. Estão a ver perguntas. E eu sou tipo bué assim. Eu estou tipo deitado num sítio. Imaginem. Sou aquele gajo que está deitado no sofá. O comando caiu ao chão. Eu fico tipo. E eu fico a olhar para o comando. A pensar tipo. E com vontade de mudar o canal. E eu ia. E eu até vi agora tipo um disco que a obra. Esta merda está a dar. O Portugal é Sexy da TV. Caralho. E vai ficar. Continuando. Pronto. De género disso. E eu não vejo televisão. Mas estou a dar um exemplo. É isso que acontece. Eu basicamente deixo-me explicar. Se vocês tiverem a ver um filme. E se não tiverem posto em full screen. Se tiverem a ler aquela barrinha em baixo. E beber até o final do filme. Com aquela barrinha. Com preguiça de a me terem full screen. Claro. Porque nesta situação. Seria eu a levantar-me. E pôr aquela merda em full screen. Exatamente. Quem é mais chorão? Quem é que chora. Mais. Eu sei. Eu confesso. Eu choro mais. E quando eu estou tipo. irritada. Não estamos a falar das tuas crises de retardice. Não. Tirando das minhas crises de retardice. Elas me sentem crises até. Eu conto. Isso aconteceu só uma vez. Que falem. Tipo. Mas quando eu. A cena é que quando eu me irrito. Dá-me vontade para chorar. Eu já mostrei. Mas fica sempre para cá. Que eles terem a certeza. Ok. Eu quando me irrito. Fico tipo com vontade de chorar. Bué. Não sei. Quando eu fico. Só um gajo que chora. Bué pessoal. Fora de brincadeira. Eu acho que só o vi chorar uma vez. Um assim foi. Lacrimejar tipo. Não foi chorar. Um assim não estava. Não estava assim. Eu acho que só chorei tipo. Foi uma vez que eu fico. Eu acho que só chorei tipo. Só choro tipo. Quando estou mesmo chateado tipo. Com alguém. Ou. Chorei mesmo quando morreu o meu avô. Ou então estou a chorar. Mas lá está. Por exemplo. Quando morreu o meu avô. Fui ao funeral e tudo. Tipo lá mesmo tipo. Cheguei a casa. Pode ser. Normal. Mas isso eu fui ao funeral. Assim já com essa atitude. Já com isso na cabeça. Por causa tipo. Não terás para ser isto para a minha avó. Ou nada. E se a minha avó já estava farta. Está triste. E se eu estivesse. Sim. Mas naquela vez que eu te vi chorar. Tipo. Tu só choraste porque eu estava a chorar. Mas isso eu não chorei. Eu. Eu sei. Isso é diferente. Parecido. Parecido a chorar. Mas é bem raro chorar. Mesmo tipo. Quando me magou de caralho. Eu parti um braço onde dois dias que o braço partia tipo. Está-se bem. Estão a ver? Não sou. Estão a ver? Quando me magoa eu não choro. Mas fico boé fdida. Mas. Choro mais tipo de coisas estupidas do que me magoar. Bora lá. Quem se irrita mais facilmente. Quem se irrita mais facilmente. Sim. Isso eu confesso. O boé foi easy. Tudo. Ela tem um período de 31 dias do mês. Confia-me. Ya. Tipo. Boé fácil. Tudo o que ele faz me irrita. Eu dou-lhe beijo. Estou a irritá-la. Eu não lhe dou beijo. Estou a irritá-la. Vocês têm uma dificuldade. Parece mesmo que está com o período. Se calhar está grávida. Se calhar. Não está. Mas tipo. Não me vim de casa. Pai. Vem embora. Não está. De certeza. Mas. É verdade. Ela irrita-se mesmo tanto. Eu que me bebo facilmente. Eu não lhe dou comida. São uma merda. Se eu lhe dou muita comida quero que ela fique gorda. Ela. Tipo. Nunca está satisfeita. Não há meio termo em mim. Ele tipo. Não sai de casa. Não a leva a passear. Eu levo a passear. Ela quer estar em casa. Nunca tem. Nunca tem. Tipo. Um meio termo. Basicamente. Nunca está nada bem. Portanto está sempre irritada. Sempre. Ela neste momento está irritada porque eu estou a pedi-lo para gravar este vídeo hoje. Mas se eu pedisse para gravar o vídeo amanhã é porque não queria saber. Porque não estava a ver. É sempre assim. Não. Mas eu vou vos contar uma coisa. Nós já gravámos alguns vídeos hoje. E ele tipo. Eu estou aqui tipo para gravar os vídeos todos. Bora. Bora seguir. Um a seguir o outro. E ele depois acaba um vídeo e depois vai ver vídeos na internet. Não vou ver vídeos. Vem tipo 2 minutitos que é para um gajo dar um relax. Tipo. A mim funciona assim. Sim. E mesmo quando já houve dias que gravei 12 vídeos para deixar os vídeos adiantados. E eu não consigo gravar tudo. E a vez de morar meia hora a gravar todos os vídeos. Não. Demora tipo o dia inteiro. Porque ele vai tipo. É tipo dormindo. É boa dormindo. É boa dormindo. Quem é mais esquecido. Quem é mais esquecido. Eu nem sei. Você também é esquecido. Acho que. Eu não sei. Não. Mas acho que é mais ela. Eu sou mais esquecida mesmo. A minha madrasta se estiver a ver isto. Vai dizer hashtag esquecida. A cena é que. Eu também sou um bocado esquecido. Mas. Ela é esquecida para cá. Eu sou bem esquecida. Bué. Mas pronto. Mas também depois lembra. Se se lembrar de uma merda. Vai manter aí sempre a cara que se lembra. Que eu não me lembrei. E que sou uma merda. Estão a ver pronto. Pessoal. Foi basicamente isto. Estas foram as 15 perguntas. Digam aí se gostaram. Se curtem deste tipo de tags. Eu peço desculpa. Para esta qualidade de biroca. Que é verdade. Mas a minha camera. Tipo. Foi rip. Está na garantia. Não me ligar. Não está pronto. Não dá para ir buscá-la. Estou sem camera. Que caralho. Isto é camera de pc. Foi a melhor maneira de gravar isto. Ou com isto. Ou com o iPhone. Mas o iPhone eu também não tenho tripé para ele. Portanto ia ser uma merda do caralho. Portanto pessoal. Espero sinceramente que vocês tenham gostado disto. Se gostaram já sabem. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto. Eu sei que é um vídeo assim um bocado. Nada a ver. Mas. Acho que é fixe. Mas. Foi giro. E o que queres dizer para sair às pessoas? Não sei. Acho que tipo. Eu falando por mim. Gosto de ver casais a fazer isto. É giro. Engraçado. Até para o próximo vídeo pessoal. E. Fui.